Tem que cuidar. Tem 14 minutos pra gravar. Tchau, tchau. Oi, escolaritianos. Aqui é a Flory. E eu sou uma princesa e eu tô na escola no meu primeiro dia. Mamãe! É o nosso primeiro dia de aula na escola. Ai, não diga. Olha só, que coisa linda. Vou voltar. Eu tô aqui com a minha mãe, que tá sendo representada pela Candy Dream. Pra quem não sabe, essa aqui é a escola da Scarlet. E da Candy. Olhando aqui, aqui nós temos a frente da escola e a escola é maior que a minha avó. Eu e a Candy vamos de vã e tem uns guris chatos ali. Gente, eu tive que me esconder porque tem uns guris chatos ali. Chato. Fazer um mini-tour. Mini-tour. Aqui é a escola da Scarlet. E da Candy, claro. Olha que bonita essas plantas e essa grama artificial. Daqui a pouco nós vamos para a vã porque a Scarlet e a Candy vão de vã. Na mesma. It's so beautiful. Olha ali a pessoa. Beautiful. Nós vamos tentar fazer toda hora um vídeo desses. Yeah. E que esse aqui foi só o primeiro dia de Candace e Flory na escola. Já acabou? Já. Que pena. Mas nós vamos na vã. Tempo especial. Agora vamos para a vã. Uh! Uh! Alarme falso. Rápido. 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 E essa aqui é a entrada da nossa quadra. E essa é a escola. E daqui a pouco vai vir a vã. Então é melhor a gente já subir. Vamos, mãe. Primeiro eu vou tomar água. Não. 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 Vamos tomar água. Nham, nham, nham. Estou tomando água. Uh! Vamos voar lá para cima agora. Vamos, gente. Vamos. Vamos. Vamos, mãe. Vamos, mãe. Vamos. E essa aqui foi a escola porque a vã está quase chegando. Temos que correr. A nossa mochila está lá longe. Vamos. A nossa mochila. Será que foi a escola? Não. Está tudo aqui. Agora vamos, mãe. Vamos de uma vez. Vamos. Não, meu. Eu estou embora. Só estou aqui para avisar alguma coisa que esse áudio foi gravado depois da vã, né? Mas ok. Então, Scartianos, esse foi o episódio piloto. Amanhã veio o UU.